A CIDADE NO BRASIL O jovem em pleno herdou também o espírito de artista. Não estava, não. Estava naquela cena em que a personagem principal está sem falar durante 15 minutos. Precisamente. Não, mas isso foi porque ela tropeçou e foi engraçado. É pá, não preciso de ouvir mais. Vamos embora. Mas o que é isto? É um escândalo. Mas que eu começo a ficar realmente aborrecido com isto? Ó amigo, agora já é tarde. Devia estar aborrecido desde o princípio do filme. Vá, vamos embora. À minha frente. Vamos embora. Estranhamente me foram passando com a idade. E o que é mais curioso é que a alma do velho iluminou-se com a presença de um médico.